Cada morre quem quer. Senhores, eu vou mastigar o cérebro dos senhores. Somente o trauma coletivo gera união. Não fui buscar ninguém em casa. Vieram porque quereram, sabiam que era pau. Segue o apito, frente para a retaguarda. Senhores, alguém quer ir embora? Não, senhor! Quer ir embora? Não, senhor! Você quer ir embora? Não, senhor! Aqui, pode ir lá. Vai embora. Vai embora. Some daqui. Senhores, mais um advogado. Ai, sargento, quer ir embora? Mais um advogado no Brasil. Muito bom, muito bom, muito bom. Tem que ir embora. Tem que ir embora. Doido, velho, com esse mundo. Bebe 50, senão tu vai desmaiar. Levanta a cabeça. Respira. Quer beber água? Senta aí, senhora. Senta aí, eu tô com fome líquido. 50 tá na merda, 50. Senta aí. Olha, meu Deus do céu. Olha, tu vai matar os 50 soldados. Arrego! Meu Deus do céu! Arrego! Eu não acredito nisso, não! Não! Meu Deus! Porra! O cara morrendo, tu ainda dá uma... Tu tem que ajudar o teu parceiro, ou! Seu louco! Vai, Cator. Não é pra cair, não, Cator. Não se mata, não, hein, soldado. Não bota o teu pé tanto pra fora assim, não, Cator. Ó o vento, Cator, ó o vento. Abre o braço, Cator. Abre o braço. Isso, Cator. Excelente. 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 É isso. Abre o braço, abre o braço. Abre o braço, Cator. Não mexe a perna. Isso, Cator. Boa! Mantém, mantém. Boa, Cator. Boa! Boa! Excelente. Excelente. Eita, porra! Boa! 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 A atração do Capão, do mesmo jeito, que o mercado está com as três decisões. Desfazão, sentindo! Olha a direita! Terceiro, dobra, Brasil!